Boi em Pauta. Oferecimento. Boi em Pauta. Boi em Pauta. Boi em Pauta. Olá, o Boi em Pauta de hoje recebe um entrevistado muito especial. Ele é zootecnista formado na FASU de Uberaba. Ele é especialista em julgamento das raças zebuínas, especialista em melhoramento genético, diretor da Destaque Assessoria e também técnico da Alta Genetics. O Boi em Pauta de hoje recebe Rafael Mazão. Seja muito bem-vindo, Rafael Mazão Guizoni. É assim o nome, né, Rafael? Rafael Mazão Guizoni. Quase ninguém conhece o Guizoni. Só Mazão, né? Só Mazão, né? Tá certo. No Circuito Pecuário é Mazão. Exatamente. Ricardo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, né, nessas instalações magníficas aqui da Ricardo Nicolau Leilões, onde a gente faz essa gravação muito especial do Boi em Pauta, pela segunda vez fazendo o Boi em Pauta. É um prazer. Maravilha, Mazão. A gente que te agradece aí da participação. E o Mazão vai falar pra gente hoje sobre matrizes eficientes, sistemas rentáveis. Como que essa história, Mazão, acho que... Primeiro passo, qual que é a diferença de criação pra seleção? Como que começa essa história toda aí? Qual que é a diferença de um e do outro? É, Ricardo. O importante, quando a gente fala em criação, né, e nesse conjunto com seleção, a gente pensa em dois sistemas, né? A criação, ela é predita pra pensar em procriar, né? E nem todo criador gera seleção. E o que é seleção? Seleção, além de pensarmos em procriar, em multiplicar, a gente pensa em também identificar aqueles animais superiores. Então, a diferença entre seleção e criação é básica. Um tem o objetivo de procriar somente, e o selecionador, ele tem o objetivo de identificar aquilo que vai impactar o seu sistema. Logicamente, quando a gente pensa em impacto, a gente pensa em lucro. E, logicamente, quando a gente pensa em matrizes mais eficientes e mais rentáveis, a gente pensa que, além de criar, a gente tem que identificar aqueles indivíduos que vão gerar mais rentabilidade pra dentro do sistema. Isso é imprescindível. Sempre objetivar, além daquela seleção antiga, que nós sempre imaginávamos, o trabalho de dentro da fazenda, que a gente fala seleção dentro da porteira, aonde que o criador sempre objetivou somente a apartação daqueles animais que terminavam gestantes no final da estação de monta e também tirar as matrizes que eram piores da habilidade materna, ou seja, aquelas matrizes mãe de guacho, isso já é um passado. Não podemos trabalhar com seleção somente com esses dois identificadores. E, Marzão, a seleção, ela tem... Quando a pessoa parte, o criador fala assim, eu vou realmente selecionar, porque o que a gente viu durante muito tempo, vamos falar assim, era a criação, como você disse. Então, o cara tinha uma vaca P.O., tinha um touro P.O., e pronto, estava feito, ouve que se minava, estava feito ali o trabalho dele. A gente vê que isso apertou muito a mão nos últimos 30 anos, 20 anos, vamos falar assim. E dentro da seleção, quais são as etapas? Como que a gente consegue ver que a seleção vem realmente evoluindo, não só pelo descarte da mãe do guacho? Exatamente. É muito importante a gente identificar várias etapas dentro da seleção. Primeiramente, a gente fala, a vaca, lógico que tem que deixar um produto. E esse produto que seja no intervalo de 12 meses. Aquela relação de uma matriz deixando um produto por ano, que é a nossa safra. Assim como acontece na agricultura, são safras anuais e assim... Porque não é fácil, né? Mas é uma por ano, né? Não é fácil. Só para se der ideia, o amigo pecuarista, para a gente deixar um bezerro por ano, por vaca, a gente teria que ter uma estação de monta ajustada aí a 75 dias do máximo. Contando com o período de gestação, depois do pós-parto, regressão uterina e prazo hábil para reconcepção. Então, isso é um grande desafio. Mas é já o primeiro passo. Nós identificarmos aquelas matrizes que deixem um produto por ano. E no andamento disso, a gente gostaria também que as matrizes, além de deixar um produto que deixe sempre o bezerro mais pesado. Um bezerro que desmame mais pesado. E aí já começa a ser o segundo crivo, né? E esse segundo crivo é aquela matriz que tenha uma relação do peso do seu produto com o peso dela de, pelo menos, o ideal, 50% do peso do produto em relação ao peso dela. Então, vamos lá, a pressão que já não é mais uma por ano, já é, não é mais uma cria por ano, é uma cria por ano com o peso, né, que realmente faça a diferença. Essa relação de 50% é muito boa, né, Amazão? É ótimo, né? A gente fala que o desfrute, né, a gente nem fala, a gente calcula que o desfrute, né, da pecuária de corte deve ser quilo de bezerro desmamado por matriz em reprodução. E quanto mais quilo de bezerro por matriz, logicamente a gente terá maior desfrute da produtividade de carne ao desmame, e que deve ser o primeiro indicador de produtividade vindo do sistema de cria. Quando o criador pensa num segundo passo, né, ainda outros motivos ainda geram seleção, né? Além da vaca gestante deixando um bezerro por ano, além da vaca que deixa um bezerro mais pesado, o importante também é a gente ter outros direcionamentos. E quais são esses direcionamentos? Pensar também nas matrizes que deixam o bezerro mais precoce. Logicamente, estamos falando que sistemas que são mais intensivos, né, que dão essa condição de suporte alimentar, né, não só genético, mas suporte alimentar, para que esses sistemas mais intensificados consigam, né, semi-intensificados ou até intensificados, a gente consiga potencializar. Eu falo que, para decolar de avião, a gente não vai abastecer em qualquer posto da esquina. A gente tem que colocar combustível necessário e dar todas as oportunidades para esse avião decolar. Assim como as fêmeas precoces. Para a gente deixar um bezerro antecipado, com essa matriz parindo, até os 24 meses, a gente tem que dar, além da genética, também condição nutricional. Uma boa nutrição. É, mas isso também já vem dentro de um princípio de seleção moderno, para a gente antecipar o ciclo de produção. Ou seja, se a gente quer que um boi gordo seja abatido até os dois anos, por que não a irmã dele, que fica no rebanho com uma fêmea de reposição, deixe seu produto ao pé, aos 24 meses também. Esse é um excelente indicador de produtividade e antecipação de ciclo. Entendi. Mazão, pegando um gancho nisso que você falou, vou pedir um espaço para a gente fazer um breve intervalo. E, na sequência, o Mazão vai falar para a gente do que existe hoje de mais moderno dentro do melhoramento genético. O Boi em Pauta volta já. 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 A capacidade da Nutrivio hoje seria de 200 toneladas a dia de fonte de algodão. Isso, se você fizer uma conta, é 4 kg por animais a dia, nós temos a condição de tratar 50 mil cabeças a dia. Hoje todas as prensas nossas são automatizadas para ter o melhor controle de produção. Temos um armazenamento bom para armazenar o caroço e armazenar a torna. A Nutribil precisa hoje de plantio de uns 18 mil hectares de algodão. Isso aí tem na região. Nutribil, assim, a produção dela, ela pega o caroço de algodão, pega o caroço de algodão de várias localidades, aqui da região, traz aqui, aqui a gente esmaga ela. E ali o processo separa o óleo do farelo. O farelo é a torna de algodão, que é um produto, uma matéria-prima para a fábrica de rações, direto para confinamento, produção de leite. Nós temos um lançamento que nós fizemos, que é super torta Nutribil. Ela é uma torta de algodão com melassa de soja. O óleo, a gente, hoje, nós já temos uma semi-refinaria, a gente refina o óleo, a gente direciona uma parte para o biodiesel e outra parte para a refinaria, alimentação humana. Vai para São Paulo, faz gordura vegetal, maionese, margarina, tudo com o nosso óleo produzido aqui na Nutribil. A gente visa o lucro do pecuarista. Então, estamos desenvolvendo uma torta diferente, vendo um controle de qualidade, para ter um produto de qualidade. A gente tem um laboratório próprio aqui, mas estamos sempre buscando alternativa para melhorar o produto nosso, para o nosso cliente. A gente vai crescer junto com os parceiros, junto com a lavoura, junto com a pecuária. Estamos aqui para crescer, estamos aqui para trabalhar. O Boa em Pauta está de volta e o nosso entrevistado de hoje é Rafael Mazão. E o assunto é matrizes eficientes, sistemas rentáveis. Mazão, dentro desse assunto, a gente, dentro da evolução que o selecionador tem, quais foram essas ferramentas? Dentre elas, uma muito discutida, são os programas de melhoramento genéticos e os índices. Fala um pouco para a gente dessa história toda aí, dessa evolução. Perfeito, temos inúmeras ferramentas. O Criador tem hoje em mãos várias oportunidades de promover melhoramento genético e promover ajustes dentro da seleção. E tudo começou, vamos falar dentro da cronologia, como você mencionou, tudo começou com os programas de melhoramento genético que vinham para dar suporte dentro dos indicadores daqueles rebanhos. Como funcionam? E esses programas começaram quando? Você tem ideia, mais ou menos, de quando iniciou esses programas? Vai depender dentro do PMGZ, Gene Plus, a NCP, que são os mais antigos. Nós estamos falando de programas que têm por volta de 30 anos. E hoje, essas ferramentas são um aporte de indicadores de como está inserido o rebanho dentro dos programas, dentro do contexto entre todas as comparações. E os índices, como você me perguntou, os índices são referências para nortear o criador, o selecionador, para onde ir geneticamente e logicamente potencializar a rentabilidade. Por que potencializar a rentabilidade? Porque os índices são constituídos com uma força de direcionamento para promover não só o melhoramento genético, mas também objetivar as características de interesse econômico. Seja peso de esmame, peso sobriano, habilidade materna, as características de carcaça, as características de fertilidade. Ou seja, cada programa tem as suas prioridades e os índices são constituídos com esse embasamento de promover não só o ganho genético, mas também promover a maior rentabilidade do sistema. Vamos falar assim, dentro do sistema rentável, que é isso que a gente está falando, é imprescindível que tenha um programa de melhoramento genético. Com certeza. E junto com os programas de melhoramento genético, também veio adiante outras ferramentas. A primeira ferramenta mais trabalhada foi a precocidade sexual, ou seja, estimular as matrizes que têm o seu primeiro parto até os 24 meses para promover um ganho antecipado. Como nós falamos no bloco anterior, deixar um produto antecipadamente, gerando antecipação de retorno de caixa e, principalmente, promovendo a precocidade sexual dentro das matrizes que permanecem no rebanho. Em conjunto, veio andando também, nos últimos anos, as avaliações de carcaça, que nos dão diretrizes, identificam os animais melhoradores. Ultrassonografia. Exatamente. Super interessante. As características de carcaça, avaliadas por mensurações objetivas, pelo ultrasson, avaliando aqueles animais que são melhoradores para a área de ouro de lombo, que tem correlação direta com o maior rendimento de carcaça, com espessura de gordura, que tem correlação com o acabamento da carcaça e também com o marmoreio, que está dizendo para nós aquela peça que é melhor para a deposição de gordura entre os feitos musculares, está andando qualidade na carne. Então, para a quantidade, que é a área de ouro de lombo com rendimento, gordura, para aumentar a deposição de gordura mais precoce e dar acabamento. Também a fertilidade, ela vai esprear mais cedo. E tem correlação com a fertilidade, porque o mesmo hormônio que produz, que dá o start, na verdade, na formação de gordura, é aquele que dá start na pré-puberdade, que é a leptina, e também o marmoreio que tem correlação aí, para quem busca carnes nobres, prime, no mercado mais seleno. Isso é um mercado que está em ascensão, né? Está em ascensão. Então, é muito importante objetivar as características de carcaça para ganhar, não só economicamente, mas também em qualidade. E depois, a gente teve, em conjunto a tudo isso, as avaliações genômicas, que dão um aporte de segurança. A curácia, né, Mazão? Exatamente. Dão um aporte de segurança, que é exatamente a curácia, quando escuta a curácia, que é esse aporte de segurança, que testa esses animais jovens, dando mais credibilidade para eles, ou seja, com todo o suporte da avaliação genômica dentro dos programas, onde verifica todos os marcadores moleculares, onde identifica que aqueles animais tenham realmente mais segurança para serem multiplicados desde jovens. Ou seja, a gente ganha no intervalo de gerações, quando a gente multiplica animais mais jovens. Exemplo claro disso, quem ganhou muito com essa seleção foi o gado de leite e até mesmo as outras espécies, como suínos e aves, que multiplicam animais jovens, vindo aí de avaliação genômica já decorrente de vários anos. Junto com a avaliação genômica, que nos dá essa segurança maior de multiplicar os animais jovens e promover o melhoramento mais rápido, ainda nós temos uma importante ferramenta, que é o trabalho de seleção da parte fenotípica, que é onde a gente identificou todos aqueles animais a partir da desmama e o sobreano, que estabelece um padrão que o selecionador precisa para atender a cara do rebanho. Vai pegando um biotipo, vai fazendo um protótipo ali que o criador tem na cabeça, o selecionador tem e fica nessa busca. Exatamente, porque não adianta nada nós selecionarmos somente para indicadores se a gente não constitui um rebanho com solidez em tipo funcional. E quando eu falo rebanho com solidez em tipo funcional, eu menciono estrutura, musculosidade, precocidade, principalmente musculatura e também a prumos e a parte sexual. Esse conjunto dessas características, todas devem estar em plena harmonia com todas as outras ferramentas que eu falei, como os indicadores dos programas de melhoramento genéticos, avaliações de carcaça, a precocidade sexual das fêmeas e também dos machos e também quando a gente pensa nas avaliações de carcaça sendo ainda predominantes para quando a gente objetiva um sistema de produção de ciclo completo. Masão, tem dois assuntos que eu quero tratar no próximo bloco que eu escuto falar e acho que muitos que estão em casa nos acompanhando escutam também, que é sobre o CAR, a eficiência da conversão alimentar e tal e também sobre uma programação fetal. Isso para mim é novidade, acredito que para muitos sejam. Podemos falar disso então, Masão? Lógico, sim. O Boa em Pauta vai para um breve intervalo e na sequência tem o assunto de conversão alimentar e também de programação fetal com Rafael Mazão. O Boa em Pauta volta já. Seja bem-vindo ao Mundo Mitsubishi, o destino de quem quer viver grandes histórias. O ponto de encontro para os apaixonados por uma vida repleta de aventura e desafios. Na Ásia Mitsubishi de Sinop, você compra toda a linha Mitsubishi com a primeira revisão grátis. Isso mesmo, a primeira revisão do seu Mitsubishi é por conta da Ásia, a nova concessionária Mitsubishi para Sinop e região. Drive Your Ambition. O trânsito dê sentido à vida. Trânsito dê sentido à vida. Caroso de sus. Caroso de sus. Caroso de sucesso. Caroto de sus. Car sano. Car destruco. Car o olho no chão. Carrela conversa com o jeito paraığım da vida. Carrela conversa com o jeito todo�. Carrela conversa com aulasbitrâneira. Carrela conversa com o jeito derideängividade. Tomou o jeito todo de vida no momento. Carrela conversa com o jeito todo themิro. Carrela com o jeito de vi place com o jeito de deveres, Ipasa é como uma fazenda de pecuária. Funciona todos os dias, sem folga, o ano inteiro. Temos foco na produção de etanol e DDGS, algo que está mudando o jeito de alimentar o gado em todos os sistemas de produção, com qualidade e regularidade. Nossa capacidade de produção é de mil toneladas dia, de um produto diferenciado que está em uso na fazenda gamada em Nova Canaã do Norte, Mato Grosso. Neste confinamento, o Santa Maria, também em Mato Grosso, o DDGS Ipasa faz a diferença. O que eles nos passam é confiança, é respeito com o produtor, é respeito com a fazenda, para entregar um produto de qualidade e nós entregamos esse produto de qualidade para o frigorífico também. Queremos contribuir com o seu lucro. Entre em contato e saiba como ter acesso ao DDGS Ipasa. O Boa em Pauta está de volta com o nosso entrevistado Rafael Mazão, falando para a gente sobre matrizes eficientes, sistemas rentáveis. Mazão, ficou um pouquinho da gente falar sobre o CAR, sobre a conversão alimentar e também sobre programação fetal, que para mim é novidade. São dois assuntos muito falados recentemente, a eficiência alimentar, o CAR, a eficiência alimentar já discutido já há vários anos, pesquisado no Brasil já massivamente. E a busca por esses animais que são mais eficientes na conversão alimentar, ou seja, animais que ganham mais peso consumindo menos alimento. Esse é o motivo dessa promoção do melhoramento genético para essa ferramenta que é a eficiência alimentar. Como identifica isso? Existem hoje provas específicas, onde mensura-se o consumo de todo o alimento junto com o consumo de água, o ganho de peso diário e fazem contas estatísticas para identificar aqueles animais que realmente consomem menos alimento e ganham mais peso. Na verdade, a gente quer aquele animal que ganha mais peso consumindo menos, porque sabe-se que dentro dos sistemas de ciclo completo, principalmente, 70% do custo de produção vem da alimentação do bovino de corte. Por isso, a gente quer reduzir esse intervalo e principalmente diminuir essa relação de custo com o desempenho. E outra ferramenta que está aí sendo falada e discutida, que é a programação fetal, a nutrição fetal, a programação da nutrição fetal. O que é isso, Ricardo? Um amigo pecuarista, às vezes, não escutou falar também. Esse é o motivo da gente identificar, realmente, que antigamente nós pensávamos que a preocupação com a matriz gestante era somente no último ter gestação, que até onde o bezerro cresce mais, ela até ganha mais peso, o bezerro cresce mais. Mas foi identificado através de várias pesquisas, até vindo de pesquisa humana, que teve a mesma correlação com o bovino de corte, que a primordial preocupação deve ser no primeiro e principalmente ainda no segundo ter gestação das matrizes quanto à nutrição adequada. Por quê? Porque o crescimento muscular vem iniciando desde o primeiro ter gestação e ele finaliza o desenvolvimento muscular do feto no segundo terço de gestação. E se os animais tiverem déficit nutricional, ou seja, as matrizes tiverem déficit nutricional, isso vai implicar em menos produtividade desse feto quando for desmamado e, logicamente, depois ao sobreano, quando for abatido, e também quando for uma fêmea que vai entrar em reprodução, estará mais leve e também terá a sua idade, a puberdade um pouco mais tardia. Então, se sabe que através da programação fetal, desse cuidado da matriz no primeiro e no segundo terço de gestação quanto à nutrição eficiente, é muito importante para desmamar um bezerro mais pesado, para ter uma novilha mais pesada à pré-puberdade e também um animal mais pesado ao final do ciclo. Olha aí, muitas ferramentas hoje tem o selecionador, né, Mazão? Mazão, de tudo isso que você falou, a gente sabe que você assessora grandes, grandes rebanhos, grandes criadores do Brasil aí no que diz respeito à Nelore PO. E um dos trabalhos que está próximo da gente aqui é do Nelore Magda. Essas ferramentas, como são elas no Nelore Magda? Existe esse uso dessas ferramentas? É, não só existe, mas já há vários anos usando todas as ferramentas. E só lembrar quais são as suas ferramentas, né? O Nelore Magda, só pegando esse gancho, Nelore Magda é um criador muito caprichoso. E quando eu falo caprichoso, é um criador selecionador, né? Que busca eficiência, que busca realmente a temática do Boa em Pauta, que são matrizes mais eficientes e mais rentáveis, através do uso das tecnologias das fêmeas precoces, da avaliação de carcaça, através também da escolha de reprodutores, melhoradores, de animais com tipo funcional, mantendo o padrão racial, mantendo as características de musculatura, de precocidade, de estrutura, e também com todas as características que são buscadas através dos programas de melhoramento genético, dos índices, melhoradores, através dos programas que são usados dentro da fazenda, exclusivamente o PMGZ. Fazemos também avaliação intra-rebanho, onde a gente identifica aqueles animais que são melhores dentro do rebanho, classifica todos os animais melhores para desmama, ao ano, sobre ano, as matrizes também da mesma forma. E aí a gente faz a chamada seleção dentro e fora da porteira, onde a gente identifica quais são as matrizes que permanecem dentro da fazenda, multiplicando os seus indivíduos na FIF, para a gente multiplicar aqueles animais que são melhoradores, né? Em conjunto, também, com as avaliações de carcaça, que são identificados aqueles animais que são potencializadores para isso, né? E, logicamente, também, com todo o crivo que vem do Evandro e do Flávio, né? Junto conosco, para... O olhar do dono, né? Eles estão em cima, né, Mazão? Exatamente. Que identifique que tem aquele feeling com aquele produto que eles gostam de ter dentro da fazenda e ofertar ao mercado. Muito bom. Mazão, o Boa em Pauta, ele passa muito rápido. Eu pego um entrevistado igual o seu, eu teria assunto para a gente ficar aqui duas, três horas batendo papo, mas, infelizmente, a gente tem que ir encerrando o nosso Boa em Pauta. Mas eu sempre peço para que o nosso entrevistado deixe alguma mensagem para quem está nos assistindo, né? Algum conselho, enfim, fica à vontade aí. A câmera é sua. A gente tem, nesses longos anos aí de trabalho com a Raça Nelore, só um recado para a gente dar, assim, dentro do que a gente objetiva hoje. A gente pensa que uma matriz eficiente, Ricardo, é aquela matriz que deixa um bezerro por ano, que deixa sempre um bezerro pesado nesse desmame, que tem uma correlação ideal aí mínima de 50% do seu produto em relação ao peso da vaca. E, principalmente, quando essa matriz vier trabalhar, que ela trabalhe deixando pelo menos três produtos ao longo da sua vida. E, quando ela vira o descarte, não deixando mais produtos, que ela pese, no mínimo, 16 arrobas e renda pelo menos 51% de carcaça. Lembrando que a nossa matriz é a nossa fábrica. E a nossa fábrica sempre tem que estar com todas as tecnologias mais modernas, empregadas, junto ao bom trabalho e manejo de nutrição e sanidade. Masão, muito obrigado pela sua entrevista, pela participação aqui no Boi em Pauta, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho que você vem executando no Brasil afora. Eu que agradeço, agradeço a audiência do amigo do canal do Boi, do Boi em Pauta, e obrigado por me receber tão bem aqui na Ricardo Nicolau Leôncio. A gente que agradece, Masão. Então, vocês escutaram, né? A matriz é uma fábrica, ela não pode estar sucateada. Super interessante isso que o Masão falou, que fique gravado aí para todos vocês, criadores e selecionadores. O Boi em Pauta vai encerrando por aqui. Essa entrevista e outras estão disponíveis no nosso site, www.ricardonicolaoleilões.com.br. Um forte abraço a todos e até o próximo Boi em Pauta. O Boi em Pauta vai encerrando por aqui. O Boi em Pauta vai encerrando por aqui.